as senhoras e senhores sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal como vocês estão caras mas é esse vídeo mais aleatório de todos que eu vou gravar porque eu tô jogando as quatro da três da manhã mas eu tô gravando as três da manhã do dia que vai sair mas então vai ser a parada muito muito doida mas é isso que Deus quiser mas não esqueçam que eu faço conteúdo a semana inteira lá no Tik Tok nossa cara eu peguei bastante coisa aqui e lá no Tik Tok e lá no e onde que eu pego mesmo no Tik Tok da Twitch até esqueci tô ficando doido eu amo cara não jogar Nossa tá alto demais isso aqui eu coloquei no modo o darkness on the horizon é o nome de uma banda que eu gosto muito demais bring me the horizon gosto gosto não vou negar e a nossa casa calor deu um calor aqui do nada hein mano está um calorzinho mais um que vamos meu óculos está o mais sujo da história a eu queria fazer isso aqui só que zoeira o óculos mais sujo da história dos óculos e vamos que vamos o que é isso cara eles aprendi a a jogar o Mario Galaxy e tem coisa aqui e tem coisa aqui irmãos eu sei que tinha a nossa e tem um driftzeira no suítezão agora aqui eu fiquei perdido o cara está ela maluca eu gosto eu gosto em nossa cara sou muito na cagada isso aqui eu acho que eu consigo pular em será vou tentar eu sei que é por ali peraí mas eu acho que dá não tem que fazer o que então caraca mas tá tá me dando uma confusão mental muito grande nossa senhora e foi difícil enxergar isso aqui em mas foi e foi difícil mas foi um jogo demais e cara a gente vai ter algumas lives agora inclusive para pegar bastante estrela eu preciso ver né onde que eu preciso dar uma acelerada nessa série mano senão vai demorar demais e esse treco aí tem muita cara de se eu encostar nisso eu vou me morrer me morrer o que eu quero a vida hein eu tô ousado ai meu deus caraca essa tela do bouncer é a mais legal de todas pelo menos que a gente jogou até agora deixa eu dar uma melhorada nas costinhas e aí e aí e aí e aí tá peguei três vidas totalmente de graça aqui opa opa nossa já grudei ali num casa eu tô o rei dos jogos de habilidade ultimamente eu tô vocês têm que ver mano que eu fiz uma área de sunshine e eu quero que eu tô ousado eu quero pegar quatro vidas e não ui rapaz quase subi por uma maneira aleatória ali pera ai meu deus e não puta caras eu tava fera quando eu pensei quando eu vi que eu ia morrer eu eu saí do treco ah agora eu voltei de maneira feia porra tava mó da hora tava mó da hora irmãos tá bom né caras não se pode ganhar todas calma aí calma aí foi foi ai caras e agora tá desse lado aqui ui eu quase me morri de novo nossa ele vai pra lá mano eu não entendi 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 tem dia que eu preciso é é preciso ir rápido ele vai cair pra cá ui 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 caraca velho que confuso esse treco mas roluo vem aqui olha as coisas que igual do mario 64 que é esse chão meio estranho lá e aí e aí e aí e aí pode vir balza pode vir é o que é você da dito maria agora no stop de space beats ai meu Deus eu não vi isso em tomei uma surroninha eu não lembro o que vai ter que fazer caras como aí eu lembrei lembrei esse pulo louco calma deixa eu só pegar isso aqui é isso aí eu vi que eu faço eu dou uma rabada nele aqui e depois eu dou mais uma o cara vocês perceberam que essa sequência foi a sequência mais louca de descobrir o que eu faço com o bowser e aí deu certo e vai pular beleza aí ele vai dar nossa e aí gira nossa velho que que eu vou o cara eu tô na galho na galhoffa mano vai pula eu vou perdendo esse bowser vai dar um pulão irmão o cara bom ah que saco tá ele vai dar duas giras nossa mas não a cara eu fiz um mil panaca vem para o pai aqui e aí vai ter mais um obviamente o bichão vai vir brabo e ai 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 nossa eu acho que eu não tenho mais trequinho Trequinho. Vai, vem. Ui. Aí. Nossa, cara. Eu não acredito que eu vou conseguir. Cadê? Eu vou conseguir fazer isso numa vida ainda. Opa, não. Calma. Provando minha astúcia. Eu acho que eu tô meio que quase no final do jogo. Se eu não precisasse pegar todas as 120 e poucas estrelas, sabia? Not bad. Porque, enfim, cara. Eu acho que eu tô. Olha o tamanho da estrela. Eu nunca peguei uma estrela gigante dessa. Eu acho, né, cara? Vamos ver, vamos ver. Porque eu não sei onde tem mais mundo, caras. Vai abrir um mundo muito louco agora que eu não sei onde é. Ou será que vai abrir o segundo andar? Acho que vai abrir o segundo andar, mano. Ah, é, tá aí. Eu tenho um trequinho lá. Vários trequinhos, aliás. Ah, tem pelo menos mais dois mundos. Que vai vídeo. Não. E depois dá pra fazer umas lives já de... Porque eu ainda não peguei. Uma não. Descobri quatro novas galáxias. Caras, tem muita estrela pra pegar, mano. É. Tá, beleza. Nada. Eu consegui um treco, caras. Mais onze. Mais onze. Dá pra arrebentar o Bowser. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso quando acabar essa série. Salvar. Vem, vem, vem. Salva, irmão. Calorzão. Cadê? Como que eu subo lá no treco? Eu quero ver quais as galáxias que tem antes de dar a despedida pra vocês. Olá. Com licença. Ah, ali, 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 ali. Mano, tem muita fase ainda. Essa foi a melhor barra pior escolha de jogos, mano. Pra começar. O que é um jogo eterno. Eu tô desde que eu começo a fazer vídeo. Aqui. Vamos ver. Com licença, amigos. Tem várias estrelas mesmo pra pegar. Tem várias estrelas. Depois que eu pegar tudo completo, eu vou começar a pegar os cometinhas, os parados. Beleza. Entendi. Ah, por uma... Ah, é tipo um bagulho tecnológico agora. Vamos ver o que espera por nós. Golden Lift. Que legal. É quando o Mad vai virar a Tunuki. Raposinha. Se slide... Ah, essa tela aqui vai ser fácil, caras. Porque é só de... De dar um... Um rolê. E bolo. Ah, não. Não é bolo. Parece um bolo isso aqui, hein. Parece. Enfim, caras. Vamos ficando por aqui. Eu volto semana que vem. É... Pro seis. Semana que vem? É semana que vem com o Mario Galaxy. Mas segunda tem vídeo novo. E quarta também. E por aí vai, caras. E é isso. Mas não esqueça que eu faço conteúdo a semana inteira lá no TikTok. Lá na Twitch. Então me sigam nesses dois. Só que me sigam no Twitter também. Me sigam no Instagram, caras. Eu tô fazendo muito conteúdo lá. Tá demais. Tá demais. E é isso, gente. Eu vou tomar uma água que tá o maior calor da história dos calores. É isso aí. Eu vou escovar os dentes também. Falou, gente. Beijo. Tchau, tchau. Mua.